Boa noite meus amigos, minhas amigas, sou o Antônio Martins Quero oferecer essa música para todos que ouvir Principalmente para meu grande amor, Alziene Antônio Martins, o mais romântico e apaixonado Só canto com amor no coração O meu pensamento inclusado no céu E eu aqui feliz da vida Eu agradeço tudo ao meu Senhor Jesus Cristo, meu Salvador Sou amado, eu amo demais E assim seremos felizes Minha vida cheia de emoção Agradeço ao meu Senhor Jesus Cristo, meu Salvador Alziene meu grande amor Minha vida está completa de amor E assim seremos felizes Quando o amor vem de Deus Não importa que religião O que importa é seguir os mandamentos O que importa é seguir o meu Senhor Meu pastor é Jesus O meu reino é Jesus Tudo que eu peço é rea Jesus E a vida rea assim Eu estava no trabalho Quando foi horário de almoço Uma premissão Uma premissão desapareceu Como um Deus Como um Deus eu sou feliz Como um Deus eu sou feliz Como um Deus eu tenho amor E paz Obrigado meu Senhor Por tudo que me faz Obrigado meu Senhor Por tudo que me faz Agradeço por meu grande amor Agradeço por mamãe e papai Agradeço por minhas irmãs Agradeço pelos meus irmãos Meu sobrinho e minha sobrinha Minhas amigas e amigos Primo, prima, tia Meus avores já estão com Deus Meus avores já estão com Deus Qualquer dia Não sei a hora nem o dia Estarei também no paraíso Eu não sei com quantos anos Só quem sabe é Jesus Todos nós Um dia estamos juntos de novo E vai ser uma vida muito boa Paraíso com Jesus Paraíso com Jesus Obrigado.